E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper, F16C Viper. Como o próprio do título diz aí, vamos usar o AGM-65D no sistema de ondulação. É aquele sistema novo que colocaram aqui no DCS, que o AGM-65D, quando ele está só em um pilone, é possível você disparar dois mísseis ao mesmo tempo, desde que você tenha travado os dois alvos. É chamado de replay, na verdade é ondulação. Mas para fazer isso, quando a aeronave está no ar, beleza, mas quando você sai da rampa, você tem de alinhar os Maverick. Por isso eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui. Eu consegui até um checklist antigo que eu tenho do Falcon BMS, só para vocês terem uma noção. Se você quiser dar um print na tela e depois vocês podem tentar fazer um teste. Só que o DCS ainda está incompleto e o Falcon BMS é aquela maravilha que nós conhecemos. Por isso vamos voltar aqui para eu mostrar um detalhe. É só um detalhe pessoal, a missão vai ser longa, porque eu vou... vai sair da rampa, né? A aeronave já está em Park & Blake, ou seja, motor ligado. Vamos configurar o Maverick alinhando ele. Depois vamos decolar e direcionar até o alvo. Vou só mostrar um negócio aqui. Eu estava olhando, acho que era nesse manual aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui diz que... Onde está? Ah, está aqui. Se você estiver usando aquele hacker de... Onde você coloca o armamento, que é o LAO88, você pode usar ele. Só que eu fiz um teste aqui e não gostei. Não gostei. Aquela coisa do DCS. Então, o que eu fiz? Eu usei o LAO117, se não me engano. Deixa eu ver. Aqui, ó. LAO117. O LAO117, ele fotei em só um Maverick 65D. Esse LAO68, que é o que o manual recomenda, e eu não sei se isso está certo. Às vezes eu misturei as coisas lá. Eu fiz um teste com ele aqui e não funcionou. Então, o LAO117 funciona de boa. Mas para isso, você vai ter de alinhar o Maverick. Vamos fazer um alinhamento. É quase simples. Coisinha simples e rápida. Como eu falei, voltei de alinhar ele, voltei de decolar. E depois, no final do vídeo, vamos lançar as bombas. Ou melhor, vamos lançar os Maverick. Desculpa aí, pessoal. Pera aí, já foi três minutos. Deixa eu correr aqui. Deixa eu carregar a missão aqui. Deixa eu entrar lá. Já já volto. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Olha ele aqui, ó. O LAO117. É com ele que nós vamos usar o AGM-65D. Vamos alinhar ele aqui. Coisa rápida. Com a aeronave ligada ou dando partida ou o que seja. Se ela estiver aqui na base, vai ter de alinhar. Senão, não vai funcionar no sistema de ondulação para acertar dois alvos. Sistema de ondulação para acertar dois alvos. Mas é isso que eu quero mostrar, pessoal. É por isso que o título diz aí. Vamos ver ele aqui. Só fazer uma configuração rapidinha aqui. O vídeo vai ser completo. Então vai ser longo. Talvez eu dê uma esticada em algumas partes do vídeo. Pera aí. Só pegar um preset aqui. Senão eu esqueço. Pera aí. Pera aí o que é esse mancebo. Beleza. Essa parte aí já está pronta. Eu vou fazer assim. Vou alinhar aqui. Vou decolar. E vou me direcionar para o alvo. Talvez essa parte até chegar lá no alvo eu tenha de dar uma cortadinha. Mas essa parte aqui não tem jeito. Porque a ideia é vocês verem na realidade o tempo correndo mesmo. 3 minutos para alinhar ele. No mínimo. Deixa eu ver aqui o procedimento. Vamos ligar o modo AG. É só ele arredondar esse relógio aqui. Maverick gasta 3 minutos para alinhar. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar lá junto com o relógio. 56, 57. Beleza. Maverick ligado. Daqui 3 minutos eu volto nele. Vamos passar para cá. Vamos colocar o TGP de cá. Beleza. Aqui o Master Armor vamos colocar em simulação. Para baixo. O GND Jet aqui você coloca Enable. O habilitado, né? E esse aqui é o que liga o pilônio do TGP. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Dá uma olhada lá fora. Beleza. Tudo ok. Vamos aguardar 3 minutos. 2, 3, 4, 5. 3 e 5. O Maverick está ok. Enquanto isso, deixa eu desligar algumas coisas aqui que eu não vou usar. Vou colocar aqui para a marca. 3 e a gente desliga. Beleza. O TGP basicamente já está ok. Deixa eu ver se ele mostrou a cara lá. Ainda não. Beleza. 3 minutos. Tem que ser corrido real aqui, pessoal. Aqui a ideia é mostrar o alinhamento em tempo real para ver se funciona de boa. Então, entramos dentro da aeronave, ligamos o sistema e vamos alinhar ele. Está correndo o tempo ali. Só um instantinho aí. Por isso que eu falei. O vídeo vai ser longo. O vídeo vai ser longo. Tem que ser paciente. A ideia é ver em tempo real para ver se alinhar aqui e decolar e acertar o alvo para ver se funciona. Aguarde um instante. Enquanto esse, deixa eu mostrar os mansibos lá. Esse é o alvo 1. Esse é o alvo 2. Eles estão perto dessa lagoa aqui, né? Vai ser fácil localizar eles com o sensor. Beleza? Ah, esse caboclo aqui está fazendo patrulha aqui na base. Olha lá. O meu avião está lá atrás. Lá atrás e em direção ao nosso visualização aqui, né? Está lá na cobertura lá. Está lá atrás, quer ver? Olha ele aqui, ó. Então vamos usar esse jipe de patrulha ali para alinhar o armamento aqui. É, o TGP já carregou. Quer ver? Note em só. É, standby AG. Beleza. Deixa eu só colocar nessa página aqui. Op. Vai que você consegue. Beleza. Quando ele tiver terminado de carregar, já abre a cara ali. AGM-65D no sistema de ondulação. Beleza. Carregou ali. É, não demorou não, viu? Em outras palavras, não doeu. Vamos colocar aqui no sistema pré. Observa aqui que o Maverick está olhando para a direita. O sistema pré é quando ele está travado no A-Point. Não tem problema não. Pode deixar ele ali. Vamos passar essa tela para em sóio aqui. Beleza. É, estou presumindo que você já deve ter configurado seus controles aqui. Aqui para onde o TGP está olhando, né? Vamos colocar ele bem na nossa frente aqui, ó. Olha lá. Beleza. Aguarda um instantinho aí. Estou puxando ele. Pelo que eu vi, já está cheio de vídeos desse sistema aí na internet. Então, o pessoal já ensinou vocês os comandos. Beleza, está chegando. Beleza, beleza. Vamos colocar em cima do Jeep ali o sensor TGP. Beleza. Dá um zoom aqui, não precisa. Olha lá, ó. Bem em cima. Vamos usar ele ali para o nosso ponto de referência. Vamos dar um zoom para facilitar a vida para vocês aqui. Vamos trocar essa tela aqui. Não? Opa, estão quase em cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Olha lá os mancebam olhando para nós. Nada. Estou barulhando. Olha lá. Está travadinho, né? Beleza. O negócio é o seguinte. Com essa tela selecionada, TGP up. Aí, ó. Marcou como ponte, né? Vem para a tela de cá. Coloca ela em soi. É, observe que o Maverick está quase olhando para cima do Jeep, né? Dá um zoom aí para colocar bem em cima o sensor. Olha lá, ó. Beleza. Olha lá. Em cima, né? Estão vendo o Jeep aqui, né, pessoal? Aqui você vai dar um TDC up e vai aparecer uma palavrinha bem nesse botão aqui. E você aperta ele também. Olha lá. Beleza? Aí, ó. Está tremendo. Quando está tremendo assim, porque está travando. Aí você aperta aqui o BSGT aqui, ó. Tecnicamente, o Maverick está alinhado. Mas aqui, o que eu queria mostrar, ó. É o Maverick da asa esquerda. Esse caboclinho aqui, ó. Opa. Entendeu? Com um tempo de zoom, né? Ele aqui, ó. Ele que está alinhado. Agora nós temos de alinhar o outro da asa direita. Que são só dois, né? O bom era até alinhar todos eles, né? Aí você passa o sensor para esse pilone aqui, que é o 7. Só trocar ele. Beleza? Agora você volta para a esquerda aqui. Coloca essa tela em só de novo. Observe que ele está travado, né? TDC down. Dá-me cidinho aí só para falar que mexeu nele. E trava nele de novo. TDC. Up! Travou. Beleza. Volta para cá. Coloca a tela em só de novo. Dá um zoom. Coloca o sensor do Maverick bem em cima. Estou alinhando. Isso é um sistema de alinhamento, pessoal. Coisa que inventaram para nós. Ou seja, só mais serviço para nós. TDC down. Ou seja, TDC up! Travou, travou. Linha tremendo. Vem aqui no botão. BSGT. Copiou, Faria? Tecnicamente, o armamento está alinhado. Só tirar esse zoom aqui. Vamos voltar para cá. Estrava ali. Tire esse zoom. E aqui você pode desligar o modo AG. Vamos desligar o nosso amiguinho aqui. Vamos voltar aqui para OFF. E aqui o armamento em OFF. Copiou? Só ver se o Maverick está desligado aqui. Ah, não. Espera aí. Só desligar ele aqui. Inventário. Pronto. O Maverick está desligado. Modo navegação. Beleza. Agora, uma vez que o armamento está alinhado, agora sim. Nós vamos até aqueles alvos lá e vamos fazer o teste do AGM-65D no sistema de ondulação. É quando você trava dois alvos no terreno e dispara os dois mísseis ao mesmo tempo. Vamos disparar dois Maverick AGM-65D ao mesmo tempo. Desde que esteja alinhado o sistema. Copiou, Faria? Eu vou ver qual parte que eu vou cortar aqui. Por isso, acompanhe aí. Quando estiver próximo lá do alvo, eu volto. Acompanhe aí, pessoal. Não vai embora, não. Eu falei que o vídeo ia demorar mesmo, né? Se brincar, até deixa essa parte de navegação. O YouTube gosta de vídeo longo, né? O pessoal adora vídeo longo. O problema é que vocês não gostam, né? Que é solução imediata. O pessoal hoje é tudo imediato. Olha o nosso amigão aí. Eu não sei até onde eu vou cortar. Por isso, acompanhe aí. AGM-65D no sistema de ondulação. Vamos disparar dois mísseis ao mesmo tempo. E antes disso, vamos travar dois alvos. Isso vai ser no finalzinho do vídeo. Por isso, acompanhe aí, pessoal. Ah, é. Estamos aqui no mapa... Não é Síria, não. Apesar de parecer. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu estou entre comprar o novo helicóptero que vai ser lançado, que é o KEL-A, ou o mapa da Síria. Eu prefiro comprar o helicóptero, estou esperando, né? Eu não sei quando ele vai sair. Pode ser que vai sair esse ano. Para quem não sabe, esse ano termina no dia 29 de dezembro, como diz o outro. Aí. É a ninguém em casa, não? Esse mancebo é foda, filho. Alô? Vamos para o E-Point 2, onde estão os nossos alvos. Ah, o pessoal disse que consertou aquela... Aquela... Vamos dizer assim... Aquela discrepância aqui na bequilha da roda. Parece que a aeronave vai andar mais reta agora. Vamos ver aqui agora. Até é bom que vocês vão ver. Mas naquele esquema, né, pessoal? Você tem que acelerar, acelerar e depois desliga o... Vamos decolar aqui, já que o cara não fala nada. Já, já ele grita, você quer ver? Como todo... O que é que eu falei? Como toda aeronave, ela puxa para um lado mesmo, viu? É, agora que você fala isso, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo de um aluno da Academia da Força Aérea e um instrutor falando, a aeronave puxa. Só que lá é um turbo-hélice, né? Um avião a jato, não é para puxar tanto assim para o lado, não. É que é negócio, né? Se vira nos 30 aqui. Opa, um pouquinho para a esquerda. Olha aí lá, acho que eu já estou até pausando, viu? Beleza, já estamos no ar, já estamos no ar. Pessoal, não sei aonde eu vou cortar o vídeo. Se brincar, eu nem corto. Pera aí. Só desligar o freste ali. Eu não vou voltar mesmo, né? Faz diferença, não. Só desligar ele aqui. Ok, desligado. Opa, falava que você está entortando. É naquela esqueminha. Liga o armamento. O pilone do TGP. Já vou mudar aqui para o Waypoint 2. Eu vou colocar no modo AG. Vai que você consegue. Oi? Beleza, vamos ligar o Maverick de novo. Mais 3 minutos, pessoal. Só lamento. Eu falei que o vídeo ia ser longo. Pera aí, só arredondar esse relógio aqui para facilitar a minha vida. 3 minutos. 55, 56, lá vai. Beleza. Então, 15, 16, 17 e 18. Às 3 e 18, o Maverick está ok. Enquanto isso, a gente sobe aqui. Vamos ver se está tudo ok. Armamento ligado. Beleza. Estamos a 58 milhas do Waypoint do Alvo. Vamos subir a mais ou menos a 20 mil pés. E já foi 20 minutos. Eu falei, o vídeo vai ser longo. A ideia é que ele fosse em tempo mais real possível. Podia colocar um estilingue aqui e acelerar o vídeo, né? Mas eu quero colocar o vídeo em tempo real. E deu sorte. Eu ia partir a aeronave da rampa. Eu ia dar a partida na aeronave. Carregar armamento. Só aí já ia um tempão. Falei, vamos fazer isso não. Senão o vídeo fica longo. O pessoal não gosta de ver vídeo longo. Eles querem a solução imediata. Vamos subir até 20 mil pés. Como eu falei, pessoal, no YouTube está cheio desses vídeos, viu? Beleza. O TGP já está ok. Só um detalhe. Aqui tem de estar no automático. Então, vou clicar nele ali para não esquecer. 17 mil pés. 15, 17, 18. Para lá. 17 mil. 18 mil. TCS World, F-16C Viper, AGM-65D no módulo de ondulação. Vamos disparar dois AGM-65D em dois alvos que vamos travar no solo. O processo de travar os alvos no solo parece com o processo de alinhamento. Por incrível que pareça. 47 mil. 47 mil. Opa, só distanciar um pouquinho aqui. Pode ficar tão perto assim não. Beleza. Está tudo ok. Vamos apontar para lá. Já vai dar 3,18. Estamos a 40 e poucas milhas. É, e nem precisou, pessoal. O trem vai ser curtinho. Eu achei que ia dar mais ou menos uma meia hora. E eu acho que no final vai ser isso mesmo. É só eu preparar um negócio aqui. Piloto automático é para ser usado. Deixa eu acelerar aqui. Beleza. Vamos sair dessa página aqui. É, WPN. Está ele aqui, ó. Beleza. Observa aqui que está no... Vamos trocar do 7 para o 3, que é o pilone da asa esquerda. Beleza. Agora ele foi lá para o waypoint. Copiou, Faria? Só acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Beleza. Já, já termina, pessoal. Não vai ser tão longo assim não. A ideia é que vocês vissem calibrar lá na base, decolar, voar, chegar no alvo, localizar o alvo e atirar. 2 Maverick AGM-65D no sistema de ondulação. Vamos acertar 2 alvos. Essa é a intenção, né? Só que o DCS gosta de estragar o nosso dia, viu? Já vou falando. Eu fiz uns pré-testes aqui. Sempre acontecia um negocinho, filho. 30 milhas. Quando eu tiver 20, eu começo a descer. Vou ligar o piloto automático. Que não adianta o Maverick só... Ah, é. Só um outro detalhe. O sistema de localizar o alvo e travar aqui, só quando ele estiver dentro da área de ação do Maverick. Então, irmão, não sabe, né? Aquele cochete que aparece do lado direito das telas aqui. 25 milhas. Vamos começar a descer. Vamos apontar o nariz para lá, para ficar mais fácil a minha vida. 23 milhas. Beleza. Piloto automático ligado. 20 milhas. Vamos colocar essa tela aqui em sóio. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. É, eu vou facilitar a vida a vocês. Está vendo esses pontinhos pretos aqui? Ah, os alvos. Vamos trocar essa tela aqui. Ah, vou tentar ficar com o ROT. Puxa lá. Beleza. Opa. Sobe um pouquinho. Lembre-se bem. Aqui tem de estar em automático. Aqui o cochete aqui, ó. Quando ele estiver dentro da área de atuação, nós trava os alvos. E aqui é tudo no automático, pessoal. Não vai dar tempo de dar pausa, não. Por isso fica copiando aí. Essa tela aqui vai piscar quando o alvo estiver travado. E você troca para o outro waypoint. Por isso, você acompanha aí. Vamos travar o primeiro alvo com 9. Só tirar a potência aqui. 11. TDC, down. TDC, down. TDC, down. 9. 8. Ou melhor, 10. Sabe contar não, seu animal? Opa. TDC, up. Travou. Olha lá. Travadinho. Muda para a estação. Muda para a estação do lado direito. Volta para cá. TDC, down. TDC, down. Tira o zoom. Localiza o outro alvo rapidinho. Como falei, aqui é tudo corrido, pessoal. Não tem tempo de dar pausa aqui, não. Trava o outro alvo. TDC, up. Olha lá. Travadinho. Está lá na tela, olha lá. Os dois alvos. 1 e 2. Disparando ao mesmo tempo. Pegou? Agora esperar acertar o alvo, né? Vamos ver se funcionou. A ideia é que você fique mais longe, né? A princípio tem de atingir dois alvos. 1, 2. Nossa senhora que... Aqui, olha. A telinha vermelha que vocês gostam. Alvo 1, alvo 2 atingido. Pegamos ou não pegamos, pessoal? Olha lá. Dois de fundo. Se nem mostrar para vocês mais o que é isso, né? Deu para pegar aí, pessoal? A GM-65D. No sistema de ondulação. Atingimos dois alvos no automático. Como vocês viram lá, tem que ser rápido. Não dá tempo de dar pausa lá, não. Deu para pegar aí? Deixa eu ver na minha tabelinha aqui. 26 minutos. É, acho que está bom. Fumaça no chão é alvo certeiro, né? Aqui, olha. Vou dar um zoom para vocês aqui. Olha lá, os dois alvos. Dá para ver as duas fumacinhas? É, a GM-65D. Agora arrumaram isso aqui para nós agora. F16, C, vai pé. A GM-65D no sistema de ondulação. Em português. Uhul! É isso aí, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de assinar o canal. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.